Olá, eu sou o Rodolfo Nogueira e eu sou um paleoartista. Lá no SESI Votorantim, que fica no estado de São Paulo, tem o Parque dos Dinossauros do Brasil, que é um lugar com mais de 100 mil metros quadrados cheios de esculturas de dinossauros e atividades incríveis como arvorismo, trilhas e instrutores. E eles me convidaram através do querido Adriano Janola para levar parte da minha exposição itinerante no Brasil na Era dos Dinossauros para o parque. São duas atrações que usam as mais novas tecnologias para trazer os dinossauros de volta em 3D. Em breve, se você visitar o parque, você vai poder interagir ao vivo com as espécies mais emblemáticas de dinossauros brasileiros num telão através de um documentário em Realidade Aumentada, narrado pela nossa querida cantora uberabense Etienne. E desde semana passada, você já pode baixar o primeiro aplicativo de Realidade Aumentada que eu fiz com o Alexandre Bastos, com dinossauros brasileiros cientificamente reconstruídos. Daí é só procurar pelos fósseis espalhados pela trilha dos dinossauros e apontar o celular para você ver eles em 3D, andar em volta, atirar selfie e aprender brincando. As atrações estarão lá pelos próximos 6 meses e no site do SESI você tem todos os detalhes. Viva a paleoarte!